Mas, na verdade, eu acho que todos concordamos também que o arquiteto tem que ser um generalista. Agora, eu acho que a definição do perfil exato do arquiteto tem que se ajustar com os tempos. Agora, com a globalização, eu acho que uma série de questões são colocadas que a gente tem que rediscutir. Qual o papel, como ele pode se ajustar nessa problemática atual? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. A questão da pesquisa, da procura de métodos mais construtivos, mais interessantes, a própria procura da sustentabilidade, eu acho que sustentabilidade está alicerçada, porque é um bom projeto de arquitetura. O bom projeto de arquitetura tem que ser sustentável. Então, eu acho que essa coisa não precisa a gente desenvolver teorias de sustentabilidade para saber que, quando você põe um vidro na fachada, ele esquenta. Se você não protege o vidro, você vai ter mais calor. Se você põe o ar-condicionado lá dentro, o ar-condicionado vai ser mais caro. Então, se o projeto de arquitetura não se preocupa com esse tipo de colação, como é que nós podemos ter sustentabilidade? E os programas também, então, essa questão... Mas eu acho isso, sabe? Eu acho que realmente não é... A questão da industrialização está um pouco fora de moda, sabe? Está um pouco fora de moda, para nós aqui, porque os lobbies que se montaram através da construção civil são muito poderosos. A especulação imobiliária forma como ela está pressionando o nosso trabalho profissional. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade se um casal sem filho mora em um apartamento de quatro quartos, quatro suítes? É uma coisa difícil de você aceitar esses abismos que têm sido colocados hoje, principalmente depois da globalização. Não podemos perder a esperança. Agora, temos que ocupar os nichos que surgiram. Se a gente consegue abrir certos espaços para o trabalho que hoje o arquiteto não ocupa, na própria especulação imobiliária, eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse mercado de trabalho. Alguma coisa sempre pode ser feita. E eu acho que o que aí é que o cal tem que fazer esse trabalho de formiguinho. Se, de repente, um nicho se apresenta, como o próprio programa de Minha Casa e Minha Vida, a presidente da República, enfim, estimulou a criação dentro daquele modelo, que eu acredito no modelo. Eu não acredito na forma que ele está sendo desenvolvido. E essa é que nós temos que corrigir. Então, quando eu aceitei a incumbência que a presidente da República me deu de reestudar um modelo, eu estava acreditando. Agora, infelizmente, foi impossível fazer essa mudança. Então, os obstáculos também existem. A gente não pode ignorar que as contingências que estão sendo apresentadas para nós são muito difíceis no momento. Mas isso não quer dizer que a gente entregou os pontos, claro. Então, a gente tem que acreditar que vai existir um projeto de vida. Nós temos um projeto de vida e vai existir um projeto de nação para a gente também no futuro. Eu jamais perdi a esperança.